Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cristiano do canal Hartronic e estamos aqui para mais um vídeo de tecnologia e hoje eu vou mostrar 5 opções de TVs Smart 4K, de preferência 50 polegadas, para que você compre em 2022 pelo menor preço possível. Então bora lá, separei aqui 5 TVs que eu considero muito interessantes e vou mostrar para vocês agora. Então galera, estamos aqui com a minha quinta opção, a TCL Android TV LED P615, é uma TV de 50 polegadas e como vocês podem observar aqui, é uma TV que foi lançada no ano passado, 2021, meados do ano passado. Então é uma opção muito interessante, ela tem modelo de 50 polegadas e 43 polegadas, mas eu indico aí o modelo de 50 polegadas. Por quê? Porque eu verifiquei que TVs de 40 e 43 estão com valores assim muito altos, então não vale a pena. Praticamente com o valor de uma de 43 você compra logo uma de 50 polegadas. É uma opção interessante, por quê? Porque pelo que eu pesquisei, é a Smart TV LED 4K mais em conta hoje. Então quem está querendo aí comprar uma TV 4K e quer pagar um pouco menos, essa é uma TV recomendada, é a 50P615. Então ela está saindo aí hoje por R$ 2.368. Então essa TV aqui já foi encontrada inclusive a R$ 2.131 no dia 9 de janeiro. A minha quarta opção seria essa Android TV aqui, SEMP SK 8300 Ultra HD 4K HDR. Também, mais uma vez, sistema operacional Android, inteligência artificial, Bluetooth, ela tem Chromecast. Então é uma TV bacana, o controle remoto dela, ele é Bluetooth também, conta aí com Google Assistente. Então você pode utilizar aí o comando de voz que é muito legal. Então é uma TV que vale a pena ser analisada. Então você pode instalar aí todos os apps que você tiver vontade. E hoje são apps sensacionais aí como HBO Max, Prime Video, nós temos também Disney+, Star+, então é interessante uma TV que tenha um bom sistema operacional. Vamos verificar o preço dela no momento. Estou mostrando para vocês porque é uma opção interessante. De novo, faixa de preço, é uma TV que tem uma tecnologia legal, uma tecnologia embarcada muito interessante e você pode encontrar essa TV até por R$ 2.199,99. Então hoje nós encontramos essa TV por R$ 2.499,99 lá na Shoptime ou na Americanas. Então é legal observar a faixa de preço, se está interessante ou não. Ela também vem aí com a frequência nativa de 60 Hz, tem HDMI, LAN, USB. Então é uma Smart TV muito interessante porque já tem o sistema operacional Android, então você pode instalar todos os apps. 50 polegadas, 4K, Bluetooth, Wi-Fi, vale a pena analisar e acompanhar o preço dessa TV. Em terceiro lugar, eu achei interessante essa TV aqui, Samsung Smart TV, 50 polegadas Ultra HD, 4K, AU, R$ 7.700. Então foi uma TV muito vendida aí no ano passado, mas ainda hoje essa é a TV mais em conta e a TV de entrada. Para quem gosta da marca Samsung, há 15 anos no mercado, então TV número 1 do mundo é uma opção interessante. Mas essa TV, ela tem o sistema operacional próprio, ela vem com o sistema operacional Tizen. Então esse sistema hoje, ele está bem atualizado, está bem funcional, ele conta aí com múltiplos assistentes de voz. O controle remoto também, muito legal, muito bonito, é um controle remoto único. Então hoje você encontra essa TV por R$ 2.739,00 na própria loja aí da Samsung. Só uma observação, junto com a R$ 7.700,00, fiquem de olho também na AU8000. Os preços estão muito próximos. É um modelo superior ao R$ 7.700,00, esse é o AU8000, ela já esteve custando R$ 2.749,00. Então se essa AU8000 estiver mais em conta ou com preço muito próximo a R$ 7.700,00, aí é melhor comprar a AU8000. A minha segunda opção de compra para esse ano seria essa Android TV 4K Ultra HD LED da Philips. APLG 7406-78, mas por que essa TV é legal? Então essa TV, ela é 4K, isso aí, todas as que eu estou mostrando hoje são TVs 4K. O diferencial dessa TV é que ela já é 55 polegadas, ela tem Dolby Vision, ela tem HLG, sistema operacional Android TV, faz toda a diferença. Então ela já vem com o sistema Android TV 10, que você já pode instalar vários apps como Amazon Prime Video, Disney+, Star+, e a sensação do momento aí, que é o HBO Max. Muito interessante mesmo. Vou mostrar para vocês o valor. É um lançamento finalzinho de 2021, ou seja, essa TV é uma TV super nova. Está sendo muito vendida, inclusive pelo preço. Hoje aqui, essa de 55 polegadas, nós encontramos por R$ 2.999,00. Então essa é de 55 polegadas, mas temos a de 50 polegadas. E aí, ela praticamente não para no estoque, aparece para vender, já são todas vendidas. Então é legal, é interessante observar, vou botar aqui o menor preço à vista. Então hoje, na Kabum, você encontra por R$ 2.999,00. É uma TV realmente interessante. Tem muita gente que reclama da Philips, né? Eu tenho uma, já vai fazer três anos, que é a PUG 6654, e não me arrependi. Foi uma opção de compra, paguei um preço muito legal, gosto muito, acho a imagem sensacional. O problema da Philips é o seguinte, se você quiser assistir um filme com uma qualidade inferior, por exemplo, esses filmes aí gravados em cinema, com uma qualidade inferior a 720p, a imagem não vai ficar legal, vai ficar bem borrada. Agora, se você for assistir imagens, por exemplo, hoje aí, com uma televisão dessa, você vai instalar um HBO Max, uma Prime Video, você vai assistir em 4K. Então, em 4K, ela é sensacional. Então, posso falar aí, pela que eu tenho, e compraria essa aqui, de olhos fechados, na boa. Então, deixa eu só dar uma dica para vocês. Tem gente que compra TV pelo tamanho da tela. Não faça isso. Você vai se arrepender. Por exemplo, essa 58 polegadas aqui, é a 7625. Então, ela está custando 3.419. Vamos supor aqui que ela, que você encontrasse essa TV aí por 2.969,10 centavos. Eu não trocaria essa de 55 polegadas, mesmo estando um pouquinho mais caro, pela de 58. Por quê? Porque essa aqui, ela vem com sistema operacional Android. Ela é lançamento. Enquanto a PUG 7625, ela vem com um sistema operacional muito ruim, que é o SAF. Então, você vai precisar instalar um Fire TV Stick, ou um Mi TV Stick, para ter acesso aos apps modernos, como Disney+, Star+, ou HBO Max. Então, não façam isso. Comprem o modelo mais atual, que é a 7406. Esqueçam os modelos anteriores. Eu vi, inclusive, a PUG 6654, com um valor superior ao da 7406. Então, fiquem atentos aí. A 6654 é o modelo de 2020. A 7625, de 2021, no início, finalzinho de 2020, início de 2021. E essa 7406 aqui, modelo 2021 barra 2022. Ela foi lançada já no finalzinho de 2021. Então, em primeiríssimo lugar, nós temos a Smart TV, TCL, Google TV, de 55 polegadas, 4K, Ultra HD. Essa TV aqui, é uma TV de entrada, super moderna, e que já vem com uma tecnologia embarcada, que você não encontra nas outras. Então, vem mostrando aqui, ó, Disney+, Prime Video, HBO Max. Ela tem uma imagem bacana, resolução 3840x2160, ou seja, 4K. Como eu falei, ó, frequência 60 Hz. Então, todos esses modelos de entrada aí, com frequência 60 Hz. Ela vem com HDR, Dolby Vision. Então, é uma opção que você deve realmente considerar. Ela tem Bluetooth, porta-lã, HDMI, uma entrada 2.1 e duas 2.0. USB, uma 3.0 e uma 2.0. Hoje, essa seria a minha opção de TV para esse início de 2022. Então, por que seria a minha opção? Ela já começa com Google TV, né? Que é um sistema lançamento, 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos. Ela perdia para a Philips, porque a Philips já oferecia Dolby Vision e Dolby Atmos. E uma questão muito interessante. Enquanto as outras, o sistema de voz é apenas no controle remoto, né? O assistente de voz pelo controle. Essa TCL, ela já vem com microfone na TV. Então, você pode ter esse controle de voz diretamente pela TV, sem a necessidade do controle remoto. Então, para mim, é a melhor opção de TV 4K para esse início de 2022. Ainda mais que você pode instalar o HBO Max, o Disney+, que realmente são apps de streaming que estão crescendo muito no mercado. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Peço aí que comentem, digam aí a opinião de vocês, o que vocês acharam. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! E valeu!